O Comando Sentar agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, sentar agora eu vou, pararatimum, pararatimum, eu vou, eu vou, eu vou Deixa, senta menino, não se esqueça, mexeu com essa baixinha, vai te dar dor de cabeça Deixa, senta, mostra como ela faz, depois de alguns dias tu vai estar perdido mais Oi, senta, 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 senta Oi, senta, 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 senta Eu vou, eu vou sentar agora, eu vou Eu vou, eu vou sentar agora, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou sentar agora, eu vou Eu vou, eu vou sentar agora, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Deixa sentar, menino, não se esqueça Mexeu com essa baixinha aqui, viu? Vai te dar dor de cabeça, deixa, senta, mostra como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Oi, senta, 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 senta Oi, disse, senta, 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 senta Vai, vai, vai Oi, senta, 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 senta Vem, 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 vem Eu disse, senta, 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 senta Eu falo, senta, 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 senta Eu vou até assim, viu? Toma na baixinha, vem Isso é parra da diva 7191358300 J.M.C. da Produções É pra soltar meu Vale não, vale não Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau